O pessoal já sabe o que eu canto em inglês, né? Porque eu sou bom no inglês, vamos embora pra cá já tá aí Vem cá, umbele, umbele, amiguito Vamos achar um aqui já, família E vamos embora, você beijinha mais um vídeo aí, cabocada Cabocada, cabocada Não, tem que... As meninadas também, né? Porque tem muitos meninos que assistem o vídeo aí É, meu parceiro, não é só... Peraí que joga a flea-fale não, bicho Eu já vou tentar logo dar um soco nesse aqui Vai liberar meu toque, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, amor Calma aí, ó Eita, pô, não vai morrer não? Eita Tomou no coco aqui, hein, Valência Se não morrer, eu fico louco, vambora Se eu tô vendo, passa aqui em cima Deixa eu sair correndo aqui, já que eu acho que ele tá aqui em riba Tá aqui em riba, foi de grosão mesmo Podia ir no soco, mas foi de grosão Aqui, vem aqui, ó Vou fazer um gelo aqui, não sei o que é, ele pôs ali pra baixo Vai correr não? Vai correr não, vem do peitão, vem do peitão Ai, minha cabeça Minha cabeça não, né, eu tô no peito Mas, então, foi um trecho no peito Regaçou o peito dele, família Então, não tem erro, né O pessoal falando pra me contar piada no vídeo de novo Deixa eu só dar uma anúncia Que eu peguei esses carros Eu tô treinando de scar, família A grosa é muito boa Eu aumentei o DPI do telefone Então, a tela ficou mais mole Não que a tela do telefone tá mole, mano Ela tá dura ainda, porque é de vidro, né Mas, eu digo, tá mole o visor, tá ligado? É, aí, o visor ficou mole, mano Agora, rapaz Agora ficou bom mesmo Falar pra você uma coisa, viu? Agora vou dizer pra você, família Se não deixar o like nesse vídeo Eu vou ter um barulho ali, deixa eu dar uma olhada Espera um pouco Daqui a pouco eu deixo o like pra mim Deixa eu dar uma olhada Agora vou dizer pra você, família Me dá um muro no cara ali Se você deixar o like Tem que deixar de ignorância Tem que deixar de ignorância Falar uma coisa pra você, ué Ó, o coletão já vai ajudar, hein? O que eu tava falando da tela do telefone Não é que ela está mole, mano É, eu não sei o que eu falo, não Tanto faz Faz o que você quiser, família Entendeu? É, isso aí Agora vamos falar do quê? É Contar uma piada, né? Né? Agora que Daqui a pouco eu vou dar uma trocação Deixa eu dar uma olhada aqui nas casas Porque eu preciso de um loot melhor Deixa eu abaixar um pouco aqui o volume Acho que tá bom Ô Não tem ninguém pra ler Deixa eu organizar minhas armas aqui Eu quero apanhar Acho que eu pego uma 4x Põe uma 4x na grosa Deixa eu dar uma olhada Vou apanhar esse aqui Pronto Agora tá no jeito Vamos falar de Hoje vamos falar A história de Tinga, né, família? Vou pegar a U É um psique Acho que é U A história de Tinga E Tinga era um cara, família Que Ele fazia Fazia crochê Tinga fazia crochê E aí o pessoal ia na casa de Tinga Pra mandar o Tinga fazer É Esse negócio pra apanhar na sala, né Trapete Fazer trapete Fazer os treinos Aí só que a mulher de Tinga Também fazia tudo que o Tinga fazia, meu parceiro Precisava fazer tapete A mulher de Tinga fazia A Tinga Arrumava cana A mulher de Tinga também arrumava cana Aí um dia o cara chegou lá na casa de Tinga A Tinga não tava lá, né Mas a mulher de Tinga tava Mas tudo que o Tinga faz A mulher de Tinga faz, né Então Pensa comigo A mulher de Tinga tá Não é a mesma coisa que Tinga tava Tinga tava Eita Que merda, velho Vamos falar uma coisa pra você, viu Vamos ver Parece que eu vi Vamos ver alguma coisa Você vai tentar se broncava nesse cara Vai, caralho Vai Eita, porra Isso foi um pouco mais sensível Acho que não deu não Vou ruxar lá logo Aproveitar que tá no começo do vídeo Se eu morrer Eu começo outro Agora no final do vídeo Eu não posso ruxar Fazendo cagada não Mas uma hora Eu vou puxar da um Pilar lá logo Chegar perto dele E vou tentar subir um capa No caboclo Ô caboclo pão derramado Você tá me olhando lá ainda Vem, ó Eita, não foi Eita, foi Vai, cara, foi Morre não, doido Eita, porra Agora foi Tomou do coco, família Isso aqui se não morreu Ficou louco Olha, ele fez o errado, família Ele viu que eu tava franqueando Ele não podia ter ficado esperando E pegar um gelo Aquilo bagulho Ele viu que eu tava chegando Eu não podia ter ficado ali Olhando pra lá Eu não ia vim de lá Eu ia vim de outro lugar, mano Porque eu ia vim de todos os cantos Eu vim de todo lugar Tá ligado Vamos pegar um colete aqui Tem um colete de três Tá melhor que esse meu quatro Vou pegar ele Bom, já peguei, na verdade Ele só não apareceu, né Aí, agora o ping me ajudou É o ping É o ping Ô, é o ping É o bom mesmo, hein E mandar um abraço Pessoal do Instagram Que tá vindo aí, pessoal Todo mundo tá curtindo aí E ajudando no canal aí E se gostar do vídeo Compartilha com um amigo aí Meu parceiro Compartilha com um amigo aí Se você não tem um duro Que joga free fire com você Miserra Fala Ô, tem um vídeo aí, macho Tá bom Então vambora Procurar alguém Aproveitar que meu boneco Vai dar uns gritos Aqui, faz até ele dar uns gritos Se liga, ó Vai pro Ó Falava uma coisa pro céu Ó É, não é brincadeira não, rapaz Vamos dar uma olhada no drone aqui Vamos ver no drone Opa Opa, eu ia mandar uma flor aqui Mas vamos lá dar uma olhada no cara A gente tá naquela casa de madeira lá, meu parceiro Ó, agora Ô, porruchada Eu vou morrer Ainda fica pior Então eu não vou falar nada, não Vou ficar quieto Se eu matar depois Eu fico fazendo graça, entendeu Então, enquanto eu não matei Então eu vou ficar quietinho Cadê o macho aí, então Mano, cadê tu, bicho Começou a chover aqui em casa, velho Eu acho que ele rodeou ali por cima Que ele viu que eu tava aqui Ah, não Ele tá ali no cantinho Ele já viu ali, ó Tá lá Vi tu já, rapaz Eu vou meter bala Meu Deus do céu Se não fosse a torre Se não fosse a torre Tinha dado capa, velho Era só capa Virou bem na cabeça, velho Bem na cabeça Vocês viram, né Essa granada vai lá Vamos ver, ó Ó Rapaz Que cor foi de onde é que ele tava Se ele tivesse Se ele não correu Se ele não tivesse correu Eu tinha acertado bem nele, velho Vou ruxar Agora eu vou ruxar Vambora Caralho, ele tá no canto ali Vai me dar capa Vai ficar pior É totalmente desvantagem minha Eu vou fazer essa cagada Você viu, velho Porque se eu corro ali Ele tava no canto ali, por exemplo E aí Ele de baixo pra cima É capa, velho Então o que fazer? Oxe Também tem granada também, doido Ai Ai, você vê se pode Perdeu a noção de brincadeira Aí, rapaz Segura essa bomba aí, meu parceiro Tá achando que é só você? Agora eu vou Agora eu vou jogar o pão gelo Porque se ele aparecer no canto ali Ele já vai dar uma Tomar uma Eita, vamos lá Tomar uma Eu podia fazer a estratégia monstra Eu vou fazer a estratégia monstra Daqui a pouco Vamos ver Deixa eu só dar uma passada negativa Aqui, ver se é onde é que ele tava Parece que eu vi ele pulando A chuva tá aumentando Olha lá, presta atenção Pessoal, eu ia trazer ranqueada Mas eu jogava aí duas ranqueadas Depois dessa temporada Já tava de uma a dois Ainda de eu estar de uma a dois Peguei aquele rack daquele carro Miserável Ô, miséria, viu? Achei aquele carro lá Da nova atualização, mano O Toretto Aí ele passa por dentro de tudo Já viu? Você tá dentro da casa Ele passa por cima do C Onde é que você estiver Ele passa por cima O carro do Toretto Agora ele vai entrar em choque Vou passar aqui embaixo Vou lá fazer a estratégia E aí Decide de armar dois Porque eu peguei dois racks seguidos Peguei um do carro Depois eu peguei um do HS Nossa, mano Aí eu fiquei grisado pra entrar Não consegui pular Vamos de novo Vamos tentar de novo E no que eu peguei do HS Eu fui gravar vídeo Falei Vou gravar um vídeo pro pessoal, né? E a internet caiu só umas 200 vezes, mano Aí eu tô tentando gravar casual Que faz tempo também Agora essa aqui É que tá durando mais o ping Vambora Vambora Vamos pular aqui Agora eu vou dar umas traçadinhas Corre e pula Corre e pula Agora a cabezinha Agora acerta Saiu daí, sou fiela da mãe Volta Não deu conta Não deu conta Eu vou pular lá em cima E ele não vai nem saber Como é que eu cheguei lá em cima Se liga Ó Vou pular Não devia ter colocado o facão na mão Nem pular eu pulei Agora você vem, amizade Agora que eu Rapaz Vai ver Tá bom no cu O começo não morreu Ficou louco Agora eu vou pegar Eu tenho gelo Eu tenho de tudo Eu tenho uma panela Eu vou pegar a panela que é melhor A ump É um bichão Eu vou explicar pra você A ump O que que acontece? Eu te dou a ump é o seguinte Te dou a ump é assim É Puf, puf, puf Puf, puf Agora o MP4 É Puf, 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 puf Aí eu vou te explicar O porquê Disso acontece Deixa eu pular o colete 4 A miséria Não adiantou nada Eu vou ficar com o meu 3 mesmo Porra A miséria do negócio Serviu pra nada E aí se eu pular o colete 4 Não Que que eu tá falando mano Do tiro É Você tá com essa ump É ump Não dá pra ver o nome dela Mas tá bom Aí você atira com a ump É faz É Puf, puf, puf Puf Aí você tá com ela Você mirando o cara Você puxou o capa Aí que ela deu Puf Na hora que a milha tá no rumo da cabeça Ela deu Puf Foi um capa Na hora que ela dá o outro Puf O seu dedo já subiu A milha já saiu da cabeça Meu parceiro A chuva aumentou Então agora você tá com a P40 A P40 O barulho é Puf, 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 puf Aí você bateu Puf, foi no peito Você puxou o dedo Puf, foi na cabeça Como ela dá motivo Puf, 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 puf Foi três capas O cara morreu Agora caiu Puf, é só um Agora vou indo no Glória Aqui também Vambora Vambora também Vambora Acho que tem gente ali Na croquia ali Acho que tem gente ali Deve ter, né Certeza Vambora Vambora fazer mais baixo Aqui que tá de noite Aqui em casa Meu parceiro Entendeu Tá de noite já Porque anoiteceu Aí a Junto com a Só que chega Toda vez que chega Nove, dez horas Anoitece, mano Todo dia Não sei o que que é isso Tá tomando bala Tomar pão gelo Deve ser na frente Não é Aqui do lado Safado Bota a cara Seu cachorro Mas aqui Seu cachorro Bom, se bem Que eu não tô vendo ele Deixa eu dar uma olhadinha Ele tá naquela casinha ali Não, vou vazar fora Que eu vou acabar Tomando costas Não Vou dar uma chegada Na seita Ele primeiro Vambora Só começo Comer também Que eu tô sem kit, né Vou ficar virado Nas costas Pra lá Que aí não tem problema Não toma tiro não Não toma tiro não Aqui, né Toma sim Na verdade toma, né Mas assim Já tava bom Ah, tanto faz Sei lá Vambora Vamos lá Naquele drop Vamos lá Naquele ou naquele Vamos logo nos dois, né Vamos logo nos dois drops Vambora Vambora Ver se eu acho que Eu pulo nessa janela Pula, meu parceiro Boa, caboclo Boa, caboclo Bão Ó Eu consigo até dar Ficou mais mole Até ela mesmo Cara O trem ficou muito bom Agora tem que Treinar pra nós ficar Bão Mais bom mesmo Sabe Vamos pegar o carro monstro Vamos lá Vamos ver que o carro monstro Vou comer se eu comer Vou comer ela ou não Vou comer Vou comer ele aqui Agachando e levantando Vou lá pegar o carro monstro Vou no outro drop Já tá tudo planejado Tudo esquematizado Meu parceiro Não tem ninguém lá não Acho que tem gente Naquela casa branca ali Eu acho que eu ouvi Tiro silenciado ali Família Eu acho que eu ouvi Tiro ali Não, acho que tem não Vamos pegar uma arma de roxo Opa, boei Tá me subindo meu carro Vamos subir no meu carro Vambora Bora, meu parceiro Será que é Rapaz Agora eu vou dizer a você Se o cara entrar na frente Aqui eu não trope Eu vou trope lá mesmo Não tem nem Será que é Trope lá Ó, aqueles caras Os hackers Eu vou descer aqui no drop Desce 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 Eita Porra 9,9 mais Tava demorando Ai, família Fudeu